Boa minha família, mano gordinho ensinando mais um videozão pra vocês aqui daquele jeitex rapaziada, então já sabe né mano, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo, também me segue no Instagram que é o boiwanted.play, valeu rapaziadinha, meta de 20 mil seguidores lá até o final do ano, então tamo junto, fica ligado no vídeo que vai ser uma palavrinha chave até o final dele, e comenta bastante pra mim tá deixando aquele coraçãozinho top pra vocês, tamo junto e bora pro vídeo, é nóis! Bora rapaziadinha, mais um videozão do Mano Corredinho, esquecendo por aqui, veja uma fama diferente, a família me chama, tamo logo de CBR, olha a fama! Esqueça tudo família, mano tamo na rodovia hoje, vi aqui um evento de moda aqui em cima aqui no interior, família, arezinha boa, arezinha de praia, enfim, a moda prestada do parceiro era só carenada, Eu falei opa, vou depender esse rolé né mano, a gente tá moda aqui na frente pra mostrar pra vocês, tá reduzido aqui ó, cê é louco fi, rapaziada, essa montinha que nós estamos hoje aí ó, CBR sem placa, só o desacato mano, olha aí, papo reto que loucura, rapaziadinha, tamo iniciando mais um videozão daquele jeitex, é o seguinte mano, acompanha o vídeo até o final que vai ser uma palavrinha chave, Ainda tamo na saga aí da concessionária, já acredito que hoje o videozão vai dar bom mano, esqueça tudo, comenta bastante aí, deixa bastante like pra poder tá ajudando aí o conteúdo do Mano Gordinho pra gente voltar com tudo, fechou mano? Então é o seguinte rapaziadinha, tamo com esse CBRzão aí, como eu falei no começo do vídeo, acabei de sair do encontro de moto carenada ali mano, pensa no encontro louco, e agora a gente vai descer de volta pra cidade aí, fechou? Agora eu vou deixar a moto gritar um pouquinho, deixar ela falar um pouquinho, e vou ficar mais quieto, fechou mano? Pique o Motovlog mesmo, aquele jeitex, tem que chegar na cidade, porque hoje tem muita coisa pra gente resolver ainda, ó, o barulhinho dela, ó Deixa ela cantar um pouquinho, vamos tacar os graus aí, vamos que vamos, esquece, vambora hein, ó, deixa ela viver hein Deixa ela ir, ó, deixa ela vir, ó Yes Você é louco, filho Valeu o que falar, mano Vamos que vamos partir o caso LGTex, de lá que tem o mercado ali, rapaziada Logo aqui do lado Na favelinha Esqueça tudo, acho que eu vou até passar ali Pra tomar um refri, mano Não pega nada, mano Já pacificado mesmo Ó, a reduzida aqui, ó Chegar tranquilo Vira no mercado do deluxe, é mais a frente ali Parada mesmo Só quebrar a mola aqui, ó Toma Certo muito o mercado do deluxe, rapaziadinha Vou virar aqui, ó Vou parar aqui pra tomar um refri Tamo próximo de casa já Vamos ver o dia, louco Vai me levar pro reto, hein Zona quebrada aí, ó, de CBR zona Não pega nada, hein Aí, ó A gente tá mandando aqui, ó Aí, Delaquim Se estiver assistindo esse vídeo, mano Tô aqui no teu mercadinho, hein Fechou, mano? Vou tomar aquele refri agora na tua conta, hein Fih Esqueça tudo Vambora, família Aquele jeito é que você tomar o refri E já eu volto com vocês Tamo junto Cê é louco, fih Pega o estilo do homem É um empresário, é? Ha, ha Por que chora, acho que é o Castro? É, família Tamo de volta aqui naquele jeitex Tô arrumadão agora, mano Depois daquele rolezinho de moto Uma empresa me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, tá ligado? Pra mim, que eu estou ali pra poder ter uma reunião Porque parece, família Que eles estão querendo patrocinar o nosso projeto Da concessionária de carros rebaixados, né, mano? E ainda não escolhemos um nome Então é o seguinte Comenta bastante aí o nome que vocês querem Que a gente coloque na nossa concessionária, demorou? Pra gente poder tá apelidando essa concessionária aí, fechou? Rapaziada, é o seguinte, mano Já entrei em contato com o mano Ele já tá vindo aí pra cidade também Com os nossos carros aí pra poder levar pra concessionária Deve em torno de três carros aí pra gente ir Três a quatro carros aí Aí a gente vai ter que comprar as rodinhas Já montar o kit da suspensão Pra jogar no chão Se eu não me engano, são dois Ou é um, rapaziada Que já vai vir embaixo, tá ligado? Se eu não me engano, é até um assaveiro Mas a gente vai ver na hora aí Pra gente não ter nenhuma dúvida, né, mano? Já fiz a encomenda também de umas rodas aí Pra poder chegar lá na concessionária Comprar um materialzinho bacana Pra gente encostar os carros lá E já rebaixar, jogar no chão E esqueça tudo, fi Porque nós tá como? É um empresário, pai E vamos que vamos Já deixa eu botar a câmera aqui na cabeça, fi Vamos que vamos Aí, rapaziada Câmera na cabeça já GoProzinha Aquele jeitex, ó Chama, fiote Vamos que vamos Partiu Ninguém viu E quem me viu Mentiu Pai, tô muito bonito Tô trajadão Aquele jeitex Aí, família A MTzona Tá ali Já devolvi A CBR Esqueça tudo, né? Oxi Onde que é a porta aqui, Zé? Aqui, rapaziada Ó É que eu fico meio perdido nessa casa, mano Ainda tem hora Papo reto Tô com a chavesona do audizão Golfão já tá lá na concessionária Que também vai pra venda Vou baixar mais ainda Ó aquele camarão ali, fi Esqueça Ó Audizão tá aí Vamos de audizão Aproveitar o rolezão com ele, né? Minha menina tá aí também Nem dei um beijo nela antes de sair Mas já tô aqui fora Então deixa quieto Ó Vamos que vamos, rapaziadinha Marcha no que é E também no que não é, né, mano? Partiu aí pra essa reunião Seja o que Deus quiser E tomara que dê bom, mano Vamos que vamos, família Tô ansioso demais Esquece Vambora Aí, rapaziada Tamo saindo agora da reunião, mano Pensa numa parada top, mano Graças a Deus, deu certo E eles vão mandar um carro pra gente colocar lá à disposição Infelizmente, ainda não posso falar qual é Mas a gente vai gravar um videozão aí Recebendo o carro, fechou, mano? Cê é louco Aí, vai bugar o rolê a esse, mano Papo reto, hein Cê tá doido, mano Ó Vamos que vamos Sai com a audizão aqui, mano Já vamos tacar a marcha Vamos lá pra concessionária Porque o amigo já falou Que até umas 5 horas da tarde Ele já tá por aqui Falta pouquinho Agora deve ser umas 3 e meia E ainda tá bonito pra caramba E é isso, família Vamos tacar a marcha Vamos lá pra concessionária Que o pai tá agora tão ansioso, mano Deixa eu acelerar aqui o audizão Esqueça, fiote Marcha no que é, família Vamos que vamos, pai Cê é louco, filho Mano, tô muito ansioso, família Cês não tem ideia, mano Papo reto Cê tá doido, mano Vamos que vamos, mano Aí, família Se liga só na cena, mano Audizão Ali logo, Golfão Ali logo, Golfão Olha aí, família Cê é louco E ali fora, mano Já temos aí 3 carros novos aqui Que já foram desembarcados E agora vamos embarcar aqui na nossa concessionária Então, já vamos lá receber eles Já vamos buscar eles Ó, cês viram aí São 9 horas da noite Cê tá doido, fi Esqueça Mano Pensa numa pessoa feliz O mano tá ali no meu escritório ali Tá terminando de digitar A... Paradinha pra mim poder escrever o documento, né, mano? Aí, família Lançamos um civicão G10 G10 bolado Esse aqui vai ser jogado no chão, ó Pode ver que tá na altura padrão dele Ó, Golfão também Sportline aí, ó Esqueça tudo, hein, mano Esse aqui é louco, hein 0KM 2008 Sem placa, mano Pega nada As placas tão ali dentro ali, rapaziada Do porta-malas aí, né, mano E, ó Aqui atrás tem logo a saveirinha também G5 Essa aqui já tá baixa, família Mas acho que dá pra gente baixar um pouquinho mais ainda, hein Deixa eu tacar na câmera do telefone aqui Que eu mostro pra vocês com mais detalhe Aí, família Essa verona aí Louca demais, filho Golfão E o civicão ali, mano Mano, pensa numa pessoa que tá feliz hoje Sou eu, mano Então vamos fazer o seguinte Já vamos manobrar aqui a saveiro Já vamos botar ela ali dentro da concessionária Passando carro pra caraca aqui ainda Ó Volantão da... Da G7, né, mano Aí, ó Barulhinho da braba Só o cano, filho Esqueça tudo Isso aqui já foi mexido e tudo, mano Tava vendo lá no detalhe lá E, ó Já vamos começar a anunciar esses carros aí Pra poder sair Pra gente poder vender, mano Deixa eu dar uma volta aqui no quarteirão, né, mano Ó Ixi, pouquinho pega mesmo, hein, filho Esqueça, ó Cê é louco Só não tem som, família Aí a gente vai ver se coloca um somzinho nela depois aí Mas aí Muito louca, mano Papo reto Mano, eu tô muito alegre Cês não tem ideia, mano Ó Ixi, ó como o cara deixou o carro Mó louco Deve tá doidão Ó Vamos chegar com a alma aqui na concessionária Esqueça tudo O controle tá aqui Deixa eu apertar aqui, ó Aqui pega mesmo, filho Cê é louco, filho Mano, eu tô muito feliz, rapaziada Já vamos deixá-la aqui, ó Aí, ó Cê é louco aí Tá ganhando forma aqui, hein, rapaziada Papo reto, hein Já vamos pegar mais um carro ali Já vamos testar também na rodagem, né, mano Ver como é que tá o civicão O civicão é louco, mano Esse aqui no chão com os rodões vai ficar louco demais Essa coisa é diferenciada também Papo reto, hein Ó Ligar o golfão aqui, ó Deixa eu usar um passo aí, ó Golfão chinindo também Louco demais Isso aqui é automático, família Isso aqui é loucura, pai Isso aqui é pra quem curte Quem não tem a ramanha não entra não Isso é instrução do profissional Ó, eita Toma ali, buraqueira E olha que esse aqui ainda tá alto, hein, família Vamos jogar ele no chão Lançar uns rodão louco aí Vamos meter um projetão louco agora, família Já encomendei as peças aí Já encomendei as rodas Dá pra chegar aí Então deve chegar até semana que vem Então, mano Vai ser muito louco esse projetinho nosso novo aí Rapaziada, concessionária, mano Muito conteúdo que vai vir aí, mano Papo reto Ó, tentar o controle aqui, ó Aí, ó Vamos que vamos, ó Encostar o golfão ali Por último Já vamos encostar o civicão, né, mano Dá uma resinha aqui, ó Deixa eu colocar o golfão aqui, ó Eita Dá mais uma resinha Encaixar o golfão aqui, ó Depois eu ajeito eles aqui, rapaziada Aí, ó Tá ganhando forma, hein, mano Golfão Sportline Saverinha Golfão ali também GTI Ali um Audizão Ai, papai Esqueça Esqueça tudo, fiote Ó, e o civicão agora, mano Civicão também vai embarcar Tá embarcando nesse carrocélio aí, rapaziada Ó Start-stop Chave presença Fora que esse carro aqui é muita presença, né, rapaziada Ó Aceleradinha com ele, ó Tomaticão também Ó Bichinho anda, hein Cê é louco, fi E o bom que agora o gordinho vai estar com vários carros, né, rapaziada A gente vai andar pra cima e pra baixo aí com vários carros aí da concessionária Pega nada, mano Tiago que vai ficar louco, rapaziada Eu comentei com ele, mas só que eu não trouxe ele aqui ainda Vamos ver se nos próximos vídeos eu trago ele aqui Trago ele, o Mano Deluxe, Chipito O Claudinho O Velhão O Dias Vou trazer todo mundo aqui, rapaziada É uma conquista nossa aí Tem que compartilhar com a rapaziada, né, mano Dá-lhe uma ré aqui, ó Vai gostar o carro por aqui E é isso, minha família Mano, papo reto Tô muito alegre, muito feliz E acredito que vocês não tem ideia de como, né, mano Então, rapaziada Ó Tamo montando aí nossa concessionária Cibicão tá aí Golfão Saveiro Audizão ali, ó E aqui também tem um Golfão GTI Mano, tô muito feliz Vou finalizando esse vídeozão por aqui Demorou Espero que vocês tenham curtido Mano Comenta bastante aí o que vocês acharam desse vídeo, mano Papo reto Mano, o Gordinho tá muito feliz Ó Vou liberar uma palavrinha-chave aqui pra vocês Que vai ser Vai ser hashtag top Beleza? Então você que assistiu o vídeo até o final Comenta bastante aí a palavrinha-chave Que eu vou estar deixando bastante coraçãozinho Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho